Analisando esse jogo, a vitória do Vila, de 3x1 de virada, depois de uma mudança aí da equipe, né, Ito? Muitas novidades aí, você promovendo aí alguns atletas da Prata da Casa, né, nos fala também sobre isso e essa vitória significativa, né, Ito? É, foi muito significativa, né, pelo ambiente que estava, né, em termos de desconfiança, não que tenha que mudar nada, nós temos que ter os pés no chão, né, priorizar o trabalho da semana, nós temos mais uma vez uma semana inteira para trabalhar, mesmo o jogo sendo no sábado, pés no chão, trabalhar muito, corrigir alguns erros e é lógico enaltecer aquilo que foi de bom e que foi produtivo, que levou a gente à vitória. Como foi que você tomou essa iniciativa, né, Ito, de promover os meninos aí, né, que você, a gente já destacava, né, você estava observando vários atletas da base, né, isso é muito importante, você pode lançar aí hoje, né, o Pinguim, o Filipim, que na verdade, né, voltou o Vila justamente nessa semana e o próprio Iuri, né, que ganhou também a sua oportunidade. É, o Pinguim é um jogador que desde o ano passado, a gente faz muito jogo treino contra a equipe Sub-20, era um jogador que chamava atenção, aí nós fomos corrigindo algumas coisas em termos de postura profissional dele, coisas extra-campo, para que ele pudesse enquadrar da maneira que a gente queria, né, e aos poucos ele foi tomando ciência disso, foi se enquadrando no sentido profissional, foi ganhando forma física e mereceu a oportunidade. Nós arriscamos colocar ele num jogo difícil, como era o jogo de hoje, vindo de uma derrota, o Tupi com a mesma pontuação nossa, passamos confiança para o Pinguim, assim como a gente passa para todos os atletas. Ele rendeu, mérito dele, né, e o Filipinha a gente já conhecia, né, já atuou bastante com a gente no ano passado na Série D, é um jogador que está muito mal fisicamente, porque vem de uma inatividade, após o término do contrário dele com o Atlético Mineiro, e aos poucos ele vai ganhando novamente força física, para que ele possa estar mais inteiro nos jogos que a gente precisar. Você vinha mantendo a sequência na equipe, né, Eito, e agora justamente para esse jogo com o Tupi, fez algumas alterações, né, nas laterais, na zaga, no meio campo e no ataque também, né, o que você pode dizer aí sobre essa nova formação da equipe? É, nós fomos um time hoje um pouco mais ousado, né, no sentido de postura tática, é lógico que em alguns momentos do jogo, até pelo fato de alguns jogadores que, no caso o Pinguim, que estreou hoje, o Leozinho, que não é um jogador de marcação forte, às vezes a gente fica um pouco vulnerável, mas era hora de arriscar em ter um time mais ofensivo, um time mais solto dentro de campo, mas as coisas andaram bem, principalmente na segunda etapa, né, nós fomos um time um pouco mais agressivo, ofensivamente falando, não deixamos o Daniel sozinho lá na frente, né, o Daniel Moraes não ficou isolado, teve sempre a companhia ou do Carrara ou do Pinguim, depois na segunda etapa com as trocas, o Filipinho também encostou, né, então foi um jogador que não ficou isolado, né, mas a gente sente um pouco de dificuldade, a hora que a gente perde a posse de bola, nós não temos tanta força de marcação, no entanto, é que nós terminamos o primeiro tempo com dois volantes pendurados, né, então isso deixou a gente um pouco preocupado durante a partida, mas futebol é isso, futebol a gente tem que arriscar em alguns momentos e hoje era o dia de arriscar.